Atenção rapaziada, tá namorando? Se divirta. Tá solteiro? Aproveita. Agora se você casou, meu amigo, você tem que cuidar. Se a sua esposa tá de folga e tem que resolver as coisinhas dela, ou ela chegou cansada do serviço, ou você chegou primeiro que ela, feijãozinho no fogo, louça lavada, louça toda lavadinha, e aqui preparando aqui um humilde prato aqui, um franguinho, pra quando ela chegar ela ficar tranquila e ela vai te agradecer muito. Pense bem, você quando foi no cartório assinar aquele papel de casamento, você não assinou a carteira de trabalho dela não, você assinou o casamento, a união. Ela, ela, você não nasceu pra completar ela não, ela quem nasceu pra te completar. Então faça a sua parte, porque com certeza essa guerreira aí do seu lado merece.